Música Cerca de uma semana depois da apresentação da picape Hilux, a Toyota agora apresenta o SUV derivado da picape média, o SW4 Que tem mudanças visuais, mudanças mecânicas, mudanças em equipamentos, mas é tudo muito parecido com o que a gente conheceu na picape na semana passada Eu sou o Leonardo Fortunati e hoje vamos falar de preços, versões e equipamentos do novo SUV, Toyota SW4 2021 Essa na verdade é a primeira realização do SUV SW4, diferente da Hilux, o SUV não recebeu nenhuma mudança visual desde o seu lançamento E essa é a primeira vez que ela tem alguns retoques visuais, a gente vai perceber uma dianteira diferente, apesar do SUV manter ainda uma identidade própria Bem distanciado da picape, tanto por dentro quanto por fora, a gente tem um novo visual na dianteira com destaque na versão topo de linha Para os faróis full LED, na traseira também muda um pouco a disposição das lanternas e também alguma coisa leve par de para-choque e tampa traseira Já na parte de dentro, quase a mesma coisa que a gente viu na picape Hilux, o SW4 ganha uma nova tela para o computador de bordo no painel E uma nova central multimídia, agora com espelhamento de Apple CarPlay e Android Auto com uma tela de 8 polegadas Já na parte mecânica, o SUV SW4 manteve a opção Flex e a opção Turbo Diesel E a Turbo Diesel, assim como na picape Hilux, recebeu melhoramentos para agora ter seus 204 cavalos e 50,9 kgf de torque Isso em primeiro lugar a deixa mais potente do que suas duas concorrentes principais Que a gente está falando de Chevrolet Trailblazer e de Mitsubishi Pageli Sport Uma tem 190 cavalos, outra tem 200 cavalos e o SW4 tem 204 cavalos Então, o que a Toyota fez? Assim como na picape, adotou um novo turbo, novas pistões, novos anéis e um retrabalho na parte de atrito Para poder chegar a essa potência sem afetar a parte de emissões e também fez um retrabalho na parte de transmissão Deixando a transmissão automática mais rápida nas trocas, mais responsiva O que pode melhorar tanto o desempenho quanto também, segundo a Toyota, o consumo Isso é uma coisa que a gente vai saber num teste futuro, quem sabe para dezembro desse SUV Um teste completo com aceleração, consumo e tudo mais Já o motor 2.7 Flex, que coloca o SW4 como o único SUV dessa categoria com motor Flex, não teve alterações Continua com seus 163 cavalos quando abastecido com etanol e 25 kgf de torque Que pode parecer pouco para um carro desse tamanho, acaba afetando um pouco o consumo Mas a gente sabe que a parcela de público que compra um carro desse tamanho, já que não seja diesel, é bem pequena Mas a Toyota, assim como na picape, resolveu manter Lembrando que a Chevrolet tinha o Trailblazer com a motorização V6 e retirou de linha também Ou seja, é um segmento apenas do SW4 E agora vamos falar de preços, versões e equipamentos O SW4 tem 4 versões, sendo duas com motor Flex, duas com motor Turbo Diesel Então vamos começar com a SR 4x2 Flex Lembrando que diferente da picape Hilux, o SUV SW4 tem o motor Flex apenas com o câmbio automático de 6 marchas E no caso, o que diferencia ele da picape, vai que ele só tem a tração 4x2 com esse combustível Não tem a tração 4x4 Então a gente começa com uma versão SR 4x2 com 5 lugares A R$ 202.390 E vamos falar dos principais equipamentos A gente falou de ar-condicionado automático, direção hidráulica Os 7 airbags, a gente está falando de frontais, laterais, de cortina e de joelho Só para o motorista Computador de bordo Modo de condução Eco e Power, algo que já tinha na picape e no SUV anteriormente, não é uma novidade Controle de velocidade cruzeiro, piloto automático normal, não é adaptativo aqui ainda Um sistema multimídia com tela de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay Controle de estabilidade e tração Ascente de reboque e de partida em rampas Retrovisor externo elétrico Ascendimento automático de faróis Rodas de leve 17 polegadas Faróis de neblina dianteiro de LED E alguns outros equipamentos como as luzes diurnas Quando a gente passa para a versão SRV 4x2 Flex Aqui ela já tem 7 lugares, ela tem uma terceira fileira E ela já vai para R$ 221.090 E ela adiciona, além da terceira fileira de ocupantes Roda de leve de 18 polegadas Partida por botão com chave presencial Retrovisor eletrocrômico, aquele interno que quando você bate o farol Ou alguma coisa atrás de você, ele escurece automaticamente E um banco do motorista com ajuste elétrico Indo para as versões turbo diesel Ela tem também apenas as versões automática Com a tração 4x4 Então a gente começa com uma SRX 4x4 diesel Com 5 lugares Por R$ 306.690 E o que ela adiciona? Ela tem um sistema de som JBL Com 8 alto-falantes e subwoofer Um alerta de colisão com a frenagem automática Alerta de mudança de faixa Ou já tem aqui o controle Um piloto automático adaptativo E os faróis e lanternas em LED E quando a gente vai para uma versão SRX 4x4 diesel com 7 lugares A única coisa que vai diferenciar também é o preço Porque aqui ela vai custar R$ 314.790 E tem a terceira fileira de bancos Os equipamentos são os mesmos da automática turbo diesel com 5 lugares E pode não parecer Mas o Toyota SW4 é um modelo importante Tanto para a Toyota quanto para o mercado Mesmo não tendo esses preços acima de R$ 200 mil E sendo até mais caro que o Trailblazer Ela vende definitivamente bem mais do que o Trailblazer Pode ser justificada pela presença das versões flex Mas também pelo nome Toyota A gente sabe que a Hilux também domina um pouco o segmento de pick-ups médios Mesmo que se repete para o SUV SW4 E assim como a Hilux Continua sendo produzido na Argentina E chega nas lojas nos próximos dias E aí se Deus quiser Em dezembro teremos ela para um teste completo Vocês vão ver um vídeo detalhado Como ela anda O que mudou em desempenho Comparado com a anterior Com o motor turbo diesel Vamos andar na flex também Que a gente sabe que tem um público Que é muito curioso para saber Quais as vantagens e desvantagens Para um carro desse tamanho Com motor com álcool e gasolina Então fica ligado aqui no motor 1 Já se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa a notificação Deixa seu like Comenta aí embaixo o que você achou Do novo Toyota SW4 2021 E a gente se vê na próxima Valeu